Música Nesse momento, Toninho, a nossa escola está funcionando através das aulas online, 100% plataforma, até que nós tenhamos aí um retorno seguro dos nossos alunos e também docentes. Apesar de termos aí uma cobertura de vacina, a faixa etária foi dos 47 anos para cima, então nós temos quase 60% ainda dos professores para serem vacinados. Guardando aí algumas considerações até do Centro Paula Souza, para um retorno seguro, continuamos nesse momento, reforço aqui, em plataforma, a nossa plataforma Teams, os alunos entram no seu horário normal de aula, cada um no seu período, porém, não temos aulas presenciais. Nós temos uma presença muito grande, principalmente dos alunos do ensino médio. Mesmo estando em plataforma, nós temos as aulas práticas acontecendo pela plataforma, muitas vezes os professores vão até a nossa unidade rural para preparar algumas aulas práticas, outras vezes eles ministram essas aulas práticas pela plataforma em sua residência, ensinando ali a fazer toda essa parte de teoria, prática, seguindo o que a base tecnológica, aquele componente curricular, aquela disciplina pede. É claro que quando estamos no presencial, nós temos toda aquela interação entre os alunos, estarem em um ambiente escolar, é algo que facilita, mas, mesmo diante da pandemia, nós nos adequamos. No ensino modular noturno, nós temos aí dois cursos que também prevêm aulas práticas. O voltado à tecnologia da informação, que é o curso de desenvolvimento de sistemas, o professor, ele trabalha com as aulas práticas, usando a máquina dele remota, virtualmente, e o curso de agronegócios, que inclusive está aberto agora também a inscrição para o vestibulinho, que nós vamos falar daqui a pouco, né? O professor também trabalha com as aulas práticas no ambiente remoto. Bom, para que ele entre, participe do processo seletivo, que nesse momento remoto é somente análise do histórico escolar, não temos prova, é só análise do histórico escolar, ele precisa estar, pelo menos, aí cursando o segundo ano do ensino médio, ou ter concluído o ensino médio, para prestar aí esse processo seletivo. Idade? Eu não tenho, porque quando ele já está ali no seu segundo ano de ensino médio, nós prevemos que ao final de um ano e meio, que é a duração do curso modular, do curso técnico, ele já esteja concluindo o médio e o técnico nesse momento. Então, por isso que eu não tenho faixa etária. O importante é ter concluído o ensino médio, ou estar, pelo menos, no segundo ano do médio. Veja bem, o processo, a inscrição, se dá pelo site vestibulinhoetec.com.br Ele precisa acessar este site, ele vai lá à área do candidato, vai criar uma senha, a partir desse momento, o sistema começa a solicitar os dados desse aluno, como, por exemplo, a foto dele, ele precisa pensar lá, esse arquivo com a foto, comprovantes deles, documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de residência, e tem lá também o momento que ele precisa pensar o histórico escolar dele. Por quê? A nota que será avaliada do histórico escolar é que vai permitir que ele ingresse ou não no vestibulinho. É algo bem simples, bem fácil. Se o aluno tiver dificuldades, ele pode ir até a nossa unidade, Milton Gazetti, Aitec Baruta, porque nós temos três unidades, então, na Aitec Baruta, nós temos um plantão, para justamente atender esse aluno que está com dificuldade, para fazer a sua inscrição no site. Venha falar. A inscrição é feita direta no site vestibulinho.com.br Sim, nós temos agora, acontecendo um processo de vestibulinho, até já comentamos no início da nossa entrevista, estão abertas as inscrições para o Vestibulinho Atec, no período de 7 de maio a 2 de junho. Quais serão os cursos ofertados nesse momento, para que vocês que estão aí assistindo a nossa entrevista, possam ajudar na divulgação e também se inscreverem. Nós teremos técnico em administração, técnico em informática para internet, e técnico em agronegócio. Todos eles sendo ofertados no período noturno, cada um com 40 vagas. É legal acrescentar também que a Atec Milton Gazete tem uma sala descentralizada no município de Santo Anastácio. Lá também nós teremos, para esse segundo semestre de 2021, a oferta do curso técnico em recursos humanos, também acontecendo no período noturno, e ofertando aí 40 vagas. Para a realização da inscrição, volto a falar, acessando o site www.vestibulinho.com.br e, pós preencher a ficha de inscrição, esse aluno precisa pagar uma taxa de R$19. É o único custo que o aluno tem. O momento que ele estiver cursando, cursando seu um ano e meio de curso técnico, ele não paga nada. Então, é um curso totalmente de graça. O Drive-Thru Solidário foi uma ideia da nossa equipe técnica, coordenadores, equipe gestora, uma forma de estar nesse momento pandêmico, auxiliando algumas famílias com a doação de produtos não perecíveis. E também é um momento que aproveitamos para divulgar a ETEC Milton Gazete. Ele acontecerá no dia 22 de maio, agora, um sábado. Ele será lá na ETEC Baruta, na Bernardino de Campos, e estará acontecendo das 8 horas da manhã até as 13 horas. Os professores, os alunos, estão todos aí engajados, envolvidos na arrecadação desses alimentos e nós aguardamos aí também que a população venceslauense também esteja presente, passe pelo nosso Drive-Thru e deixe um quilo de alimento não perecível. A nossa intenção é fazer algumas cestas básicas e repassá-las ao Fundo Social, ao Laraconchego, aquelas entidades que estão nesse momento aí necessitando atender as famílias em exclusão social ou situação de vulnerabilidade. Bom, eu vislumbro que é um momento não só do país, não só do Brasil, mas é um momento do mundo. Nós percebemos aí uma transição econômica muito grande, nós percebemos aí uma interferência política muito grande, Brasil é nítido, essa influência política e vislumbro o quê? Um rearranjo tanto da sociedade quanto da política, quanto da economia. Sociedade no seguinte sentido, de tentar entender o que acontece nesse momento com falta de emprego, com uma mudança no processo educacional, uma mudança no processo de consumo, uma mudança em todo o cenário, que até 18 de março, que foi o momento que as escolas, lá em 2020, tiveram que cessar as aulas presenciais, um momento de mudança. E nós seres humanos somos resistentes a essas mudanças. Hoje, nós verificamos, passado aí um ano de momento pandêmico, plataforma para ensino remoto, nós percebemos que tivemos uma perda muito grande no processo educacional. Nós tivemos aí, se olhar para a economia, uma perda muito grande, portas se fechando, principalmente aí os pequenos e micro empresários, e precisamos tentar achar um denominador comum para viver a forma que eles dizem aí um novo normal. Eu acho que é momento ainda de muita cautela, é momento de tentar se adequar a tudo que está aí à nossa frente, e o cidadão precisa fazer a sua parte. Enquanto nós estivermos vivendo com uma situação de que, ah, eu estou num momento pandêmico e politizando, não tomar consciência de mudança, não seguir as orientações que estão sendo dadas, nós não vamos sair do momento de pandemia. Por que que em outros países, por exemplo, a Alemanha, eles vivem um momento e conseguem voltar à tranquilidade? Alguns estados brasileiros vivem um momento pandêmico e conseguem voltar na economia e educação de modo mais palativo, digamos assim. Porque tem consciência. Agora a consciência começa, minha, sua, de cada um. É para ficar isolado? É para viver um momento de isolamento? É isolamento, não é meio isolamento. Com certeza. Eu acredito que tudo de ruim que é instaurado, nós precisamos, dentro desse contexto, tirar o que é de bom. Dentro do impossível, colher aquilo que é possível. Alguns ficarão logo no início da caminhada, outros ficarão no meio dela, mas muitos, ao final, sairão vitoriosos. O que precisa é entender o momento pandêmico e tirar de dentro dele o que é possível. E é o que eu falo. Ai de nós, educadores, se não tornarmos possíveis os sonhos dos nossos alunos.